Hoje, hoje, hoje é um novo dia, um novo tempo que começou Não te burso caralho, nós estamos em 2021 ainda, não acabou o ano E eu vou falar pra você negócios que na minha opinião vão bombar no pós-pandemia É isso mesmo, se você não sabe o que você quer empreender, o que você quer fazer da vida Assiste esse vídeo até o final, compartilha esse vídeo que tem muita coisa bacana pra você Fala galera, meu nome é José Fugisse, esse canal aqui é pra você Que quer realizar o sonho de ter seu próprio negócio Então basta acompanhar nossos conteúdos, que toda semana tem uma novidade super bacana Pra que você possa ter cada vez mais conteúdo, mais conhecimento Antes de decidir o que você vai fazer da vida, não é isso Tiburcio? Exatamente, Zé Tiburcio, vou fazer uma pergunta pra você Quais negócios você acha que vai bombar no pós-pandemia? Dá um exemplo aí, do que você acha que vai bombar? Porque agora, galera, Tiburcio virou especialista em franquia, sabe de tudo, viu? E aí, de negócios, né? O que você acha que vai bombar? Ó, eu acho que bastante coisa online, principalmente, e focado em delivery Online? Não, mas isso durante a pandemia, né? Por que você acha no pós-pandemia? Sim, o online vai continuar bombando porque é uma tendência de médio e longo prazo Como é, por exemplo, terceira idade, né? Cada vez mais a população mundial tá envelhecendo Vão surgir oportunidades pra você explorar na terceira idade É, realmente Mas correlacionada a essa questão da pandemia que teve um impacto muito grande E que, na minha opinião, vai retomar Tem alguns negócios que eu selecionei aqui pra você Que, na minha opinião, vai bombar bastante no pós-pandemia O primeiro negócio que vai bombar no pós-pandemia São os negócios ligados ao turismo Quantas pessoas não querem viajar? As pessoas ficaram confinadas durante dois anos, praticamente As pessoas estão com a abstinência de viajar, de se relacionar De passear, ir pra praia, ir pra montanha, esquiar Ir pra Campos do Jordão, ir pro sítio Enfim, as pessoas querem viajar E aí, você que tá nesse ramo Ou se você tá escolhendo um ramo pra investir Este é um ramo que eu posso ter certeza que vai bombar no pós-pandemia Muita gente, inclusive, se você... Não sei se você já fez, Tiburso Se você pesquisar hoje, nesse momento, Tiburso Se você pesquisar aí nos sites de viagem Hotéis, resorts no Brasil Os preços estão um absurdo E em muitos resorts nem espaço mais tem, sabia, Tiburso? Não tem mais vaga Por quê? Porque as pessoas... Óbvio que, infelizmente, muita gente perdeu o emprego Mas continua tendo muita gente que tem dinheiro E que vai, neste momento, agora Consumir o seu rico dinheirinho com viagens Eu sou rica! Eu sou rica! Então, se você trabalha com agência de turismo Se você trabalha com alguma empresa na área do turismo Sei lá, de passeios Enfim, são todos os negócios que vão surfar agora na pandemia No pós-pandemia Então, atente-se Coloca a faca no dente e vai pra cima Porque agora é o momento de você investir Investir em quê? Investir em divulgação Divulgue a sua marca Divulgue o seu destino Divulgue o seu produto Investe o pouco dinheiro que você tem agora Pra você poder alavancar e captar Parte dessa oportunidade que tem Que vai surgir agora no mercado Pro seu negócio Não fica esperando melhorar Para depois você investir Porque talvez você vai perder uma grande onda Escuta! Uma grande onda que vai surgir nos próximos meses O segundo negócio que vai bombar Qual que você acha que é, Tiburso? Pensa o seguinte, ó Para pra raciocinar As pessoas estão com abstinência social Sabe o que é abstinência social? Não é sexual, Tiburso É abstinência social Ou seja, as pessoas querem interagir As pessoas querem encontrar os amigos As pessoas querem encontrar os parentes As pessoas querem encontrar os peguetes É peguetes que fala? Não, não é peguetes É crush agora Agora os crushes E quando é mulher é crush também? Também é crush Então crush é a crush ou o crush Então você quer encontrar essa galera E onde que você vai encontrar essa galera? Em bares e restaurantes Então o pessoal quer sair Quer ir pra um barzinho Principalmente nas grandes cidades Pô, vamos tomar um chopizinho Vamos se reencontrar Vamos lá comer alguma coisinha Vamos no restaurante A, B ou C Ou até mesmo aquelas pessoas Você mesmo deve ter seus restaurantes preferidos Você tem, Tiburso? Sim, sim E que você deixou de frequentar Esses restaurantes preferidos Durante a pandemia Nunca mais foi Nunca mais foi em nenhum restaurante Nunca mais foi em nenhum restaurante Então, agora que está voltando Que está podendo ir nos restaurantes Você não tem vontade de voltar Frequentar os restaurantes que você gostava? Sim, outra coisa Eu ia pedir em casa Então igual o Tiburso Tem milhares, milhões de pessoas Que vão ter esse comportamento As pessoas vão voltar a consumir Eu mesmo vou voltar A ir nos restaurantes preferidos Eu vou, né? Então talvez E muitas vezes A gente vai acabar indo Numa frequência muito maior Porque a gente tinha Aquela ansiedade de voltar De encontrar as pessoas Quantas pessoas Quantos amigos Que você não vê há meses Então perceba que As pessoas vão buscar Bares e restaurantes Para se relacionar Tomara que você seja uma delas O terceiro negócio É exatamente isso Que o Tiburso falou Shows e eventos Quantos shows Deixaram de acontecer Nos últimos meses Nos últimos 18 meses Nos últimos 24 meses Shows de artistas Ah, está fazendo live Não é a mesma coisa Não, Alberto Vou chegar no Twitter hoje Muito A galera queria ir no show Lá do sertanejo De rock Rock in Rio No Lula Palooza Etc Cara Esses shows vão voltar E você não acha Que a galera vai investir Dinheiro para poder ir Nesse show Nego faz até parcela De 12 vezes Casa Bahia Para poder ir Num show desse Não tem jeito A pessoa quer ir Porque é massa Porque faz tempo Que você não vivencia Essa experiência E as pessoas vão Gastar dinheiro com isso E eventos então Nem se fale Quantos casamentos Quantas festas De formatura Que não deixaram De acontecer nesse país Você acha que Esses casamentos Essas formaturas Não estão estocadas E que em algum momento Elas vão acontecer Então se você trabalha Com o ramo de Como barman Você trabalha Como manobrista Você tem uma empresa Disso Ou você vai trabalhar Com, sei lá Com shows E assim vai Tem uma porrada De segmento Que vai ser beneficiado Com a volta Dos shows E dos eventos E isso Vai acontecer O quarto negócio Que eu acredito Que vai bombar São os bifes infantis Concorda, Tiburcio? Concordo Tanto de criança Que não fez aniversário Quantas crianças Que não fizeram aniversário Quantas crianças Que tinham programado Fazer aniversário Lá de um ano Dois anos Cinco anos Dez anos E que não teve Que teve que cancelar Por causa da pandemia Você acha que os pais E as mães Não vão querer Voltar a fazer festa? Você acha que as crianças Não estão querendo Que os pais Façam festa? Todas querem Porque querem ver Os amiguinhos Porque quer Ter a experiência Diferenciada? Porque ficou com o sentimento Reprimido no último ano Que ficou frustrada No último ano E com certeza Coitadinha da criança O pai vai gastar Dinheiro com isso Então se você Trabalha nesse ramo De bifes infantis Vai ganhar muito Din Din também Meu irmão Quem passou Que tem aquele Você já viu Aquele ditado Tem depois da tempestade Tem a Como é que é? Depois da tempestade Tem a calmaria Exatamente isso Estamos passando A tempestade Agora vai vir Um calmaria Quem sobreviveu Vai surfar Numa puta onda Então presta atenção Não é O momento de você investir Não é daqui 6 meses O momento de você investir É agora Porque se você investir Agora Você vai começar A ter resultado Daqui 3, 6 meses Se você não investir Agora E esperar daqui 6 meses Talvez você perca Uma parte dessa onda Você precisa Prestar atenção Nesses detalhes O quinto negócio Que eu trago hoje Pra vocês É na área da moda Por que moda? Cara Muita gente começou A fazer home office Primeira coisa No home office Você não precisa Se vestir bem Você coloca lá Uma camiseta Mais ou menos Daqui pra baixo Tinha gente que usava Chinelo Usava bermuda Enfim Usava a mesma roupa Todo dia Ninguém percebe Então você acaba Não investindo Tanto no seu guarda roupa Pra você ir trabalhar Por exemplo Agora que as empresas Começam a voltar A rotina Começa a voltar ao normal Você começa a ter que Investir no seu guarda roupa Porque você vai voltar Ao mercado de trabalho Que você vai tentar Um emprego novo Você vai ter que Gastar dinheiro com isso E quem ganha dinheiro É quem tá Na área da moda Quem vem de calçado Quem vem de vestuário Seja ele pra você Ir trabalhar Ou seja pra ir Numa festa Por exemplo Que também não teve festa Nos últimos anos Então imagina o seguinte Uma empresa que trabalhava Com aluguel de vestidos De festa Coitada Ela sofreu muito Nos últimos dois anos Agora o seguinte Esse run Final desse ano Ano que vem Vai surfar Numa mega onda Se você não te tem estoque Se você não tá preparado Pra isso Você vai perder dinheiro Escuta o que eu tô falando Você vai perder dinheiro Então pra você Que é da área da moda Também tem que Estar antenado O sexto negócio Que eu trago Pra você Que vai bombar Agora no pós-pandemia É de beleza estética Por que que você acha Tiburcio? As pessoas tão engordando As pessoas tão engordando Quem não engordou Na pandemia Né? Eu mesmo engordei Viu Tiburcio? Não deu Viu meu irmão? Só fica em casa No começo Não podia nem sair Na rua pra correr A academia do prédio Tá fechada A academia tá fechada Enfim O negócio tava feio Viu? Então assim Estética beleza É isso aí que o Tiburcio falou A galera vai começar A dar uma recalchutada Pô, vou fazer aqui Um, sei lá Um tratamento de emagrecimento Eu vou dar uma cuidada Na minha cara Né? Porque, pô Vou fazer um tratamento De pele Limpeza de pele Massagem Enfim Vai ter muita gente Aliás já começou Esse movimento Muita gente voltou A consumir produtos E serviços Na área de beleza estética Então se você também É desse segmento O momento de você Traçar planos comerciais Traçar planos de marketing É agora Pra você poder captar Parte desta oportunidade Espero que você tenha gostado Deste vídeo E se você gostou Fala aqui pra mim Gostei Se você não gostou Coloca ali Não gostei Odiei Porque aí depois A gente dá um jeito No Tiburcio, tá? Brincadeira Vamos lá, hein galera Até o próximo vídeo Grande abraço Até mais Fui